Estamos de volta direto dos estúdios aqui da BMF Bovespa, agora com informações do mercado de café. Mais um dia de queda para os preços do café robusta e também do café arábica, ambos negociados em bolsas internacionais. Os preços do café robusta caíram hoje na Bolsa de Londres, influenciados pela maior movimentação de vendas lá no Vietnã. O Vietnã é o maior produtor mundial do café robusta, como ele tem vendido mais esse tipo de café, os preços têm operado em queda. O contrato de março ficou a 2.143 dólares por tonelada e queda de 0,32%. Para maio, a queda foi a mesma, contrato de 2.169 dólares por tonelada. Julho, a 2.188 dólares por tonelada, cai 0,22% e para setembro, 2.198 dólares por tonelada e uma queda de 0,18%. Os contratos do café arábica na Bolsa de Nova Iorque também tiveram queda hoje. A queda foi provocada por uma expectativa do mercado de aumento na oferta global com um aumento na produção aqui no Brasil. Março, a 1,39 dólares por tonelada, cai 0,46%. O contrato de maio, negociado a 1,40 dólares por tonelada, recua hoje 0,53%. Queda de cerca de 0,5% também para o contrato de julho, a 1,43 dólares por tonelada e de setembro a 1,45 dólares por tonelada. Você acompanha também como ficaram os preços do café arábica na BMF Bovespa. Acompanhando essa baixa de preços lá na Bolsa de Nova Iorque, o contrato de setembro encerra o dia negociado a 173 dólares e 65 centos a saca de 60 quilos. Uma queda de 0,80% em relação a ontem, portanto uma pressão baixista sobre todo o mercado de café, tanto robusta quanto arábica.